Enquanto trabalham, os operários não podem tirar os olhos dos equipamentos. Um momento de descuido e este homem roubou a marquita, usada pelos trabalhadores que fazem obras das rampas de acesso na praça ao lado da Igreja São Benedito. Mas ele foi capturado pelos próprios operários e ainda pediu perdão. Quero pedir um perdão à população. O que foi que aconteceu aqui? Eu sei, rapaz. Só que eu encontrei esse negócio aí quase assim. Mas eu quero que a população em Teresina me perdoe por causa disso. O senhor já praticou outros crimes? Nunca. Nunca. O que foi que o senhor pegou esse equipamento aqui? Eu não sei, rapaz. Foi coisa de doidura, rapaz, rapaz, na mente. O que o senhor ia fazer com esse equipamento? Devender? Era, exatamente. Depois de mais de 20 minutos à espera da polícia, o homem conseguiu fugir. Desapareceu pelas ruas do centro da cidade, mas deixou para trás os chinelos. Aos operários só restou a frustração e a certeza da impunidade.